E uma outra coisa também muito importante no modelo de gestão é a meritocracia. A base toda é meritocrática. E é muito engraçado, eu lembro que eu li nesse livro, exatamente, muitas empresas gostam de falar que são meritocráticas. Mas se a gente for colocar meritocracia mesmo, vai ver que de repente tem um filho que trabalha que não mereceria estar lá, tem um tio. Então acaba que o dono da empresa não sai de lá, mas ele já nem está dando tanto gás assim, então ele não deveria estar lá mais. Então a meritocracia bruta, ela exige um monte de desescolhas que muitas vezes os donos não querem fazer. Não querem fazer, exatamente. Por exemplo, dentro dessa cultura toda, não tem nada de ostentação. Ostentação zero. Quem ostentava era mandado embora, inclusive. Era mandado embora, exatamente. O que a gente fala de ostentação? Não tem sala, não tem sala do diretor, não tem sala do presidente, é trabalhar junto com a operação. Não tem carro pro diretor, não tem... Trem secretária. Trem secretária. Essa pessoa tem que viajar, não tem viagem de primeira classe. Não, é tudo na econômica. Porque no modelo de negócio deles, inclusive os salários, os salários deles eram mais baixos que o salário do mercado. Pra poder manter um custo fixo alto, mas em compensação, eles distribuíam bônus e já aplicavam o modelo de partnership lá na década de 70. Que eles pegaram... Então, quer dizer, um modelo meritocrático em que a pessoa via que, de fato, ela poderia se tornar rica, mas ela teria que... Ralar. Ralar muito. Ralar muito e as ações são compradas com o próprio bônus. Então, quer dizer, quanto mais o cara trabalha, mais ele entrega, maior é o bônus dele, mais direito a ações ele tem. Que é um modelo que eu acho genial, que é o que a gente, inclusive, implanta lá dentro da própria We Believe. A pessoa compra as cotas com o próprio bônus e o bônus está atrelado à entrega dela. E aí, por isso, as pessoas não se importam tanto de viver um modelo simplificado na empresa, porque no fim das contas, você não ganha um carro, você não ganha uma passagem de primeira classe, mas você ganha dinheiro. Porque na hora da distribuição de bônus, quanto menor o custo da empresa, maior o resultado. Quanto maior o resultado, maior a distribuição. Isso aí é a pessoa que começa a pensar o seguinte, eu tenho que viajar de avião pra tal lugar pela empresa. Eu vou pegar o voo das 10 da manhã, que custa 5 mil reais, ou o voo das 5 e 40 da manhã, que custa 800 reais. Cara, eu prefiro botar esses 4 mil reais no meu bolso do que colocar na azul. Legal. Exatamente. Então, meritocracia e contratação. Então, esses são dois pontos importantes. E não ostentação. E não ostentação.